Música Câmara itinerante, deputados levam tema da reforma política ao Paraná e também teve o lançamento da campanha nacional de conscientização do autismo na capital Curitiba. Exercício de cidadania, estudantes de todo o país participam do programa estágio visita na Câmara. Agora, votações da semana, pauta do plenário tem a chamada PEC da Bengala e projetos sobre segurança pública. Essas e outras notícias agora, o Câmara Hoje está no ar. Música Boa noite, vamos começar esta edição com as possíveis votações no plenário nesta semana que está começando. E por isso que quem está aqui na bancada do Câmara Hoje é a repórter Paula Bittar. Boa noite, Paula, tudo bem? Boa noite, Sandra. Então, quais são os destaques para esta semana? Boa, Sandra, esta semana é uma semana dedicada no plenário da Câmara à votação de projetos da área de segurança pública. A pauta da semana, que é um documento que prevê justamente as possibilidades para a semana seguinte, a pauta divulgada na semana passada, traz nada menos do que 20 propostas relacionadas à segurança pública. Além disso, também pode ser votada, por exemplo, a proposta de emenda à Constituição que aumenta a idade para a aposentadoria obrigatória de ministros de tribunais superiores. Vamos ver na reportagem. A proposta de emenda à Constituição aumenta dos atuais 70 para 75 anos, a idade de aposentadoria obrigatória dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União. O texto já foi votado em primeiro turno, mas como altera a Constituição, precisa de um segundo turno de análise pelo plenário. E a votação, nesses casos, é nominal, ou seja, deputado a deputado, e depende de pelo menos 308 votos sim para aprovação. O presidente Eduardo Cunha afirmou que vai pautar a proposta, mas essa análise talvez não seja concluída nesta semana, já que o Partido dos Trabalhadores apresentou destaques para mudar o texto. O PT entrou com três destaques, o que significa que vão ser no mínimo quatro votações de 308. Então é preciso que seja, ela vai começar, é preciso que comece, que a gente possa, de uma certa forma, ter condições de concluir. Ela se concluirá, pode levar um dia, uma semana, um mês, mas concluirá. Por causa do aumento na idade da aposentadoria, se aprovada, a proposta vai impedir a presidenta Dilma Rousseff de indicar cinco ministros para o Supremo até 2018. Vice-líder do governo, o deputado Hugo Leal, afirma que o Planalto está tranquilo com a possibilidade. Por parte do governo, há total tranquilidade, não há nenhuma objeção que essa matéria possa ser apreciada novamente em segundo turno pelo plenário. Segundo o líder do PPS, Rubens Bueno, a oposição não está interessada em interferir na nomeação de ministro do Supremo por Dilma Rousseff. Ele afirma que o único objetivo é adequar a Constituição brasileira ao constante aumento da expectativa de vida no país. Não, absolutamente, até por quem falar em nomear ministros, a presidente Dilma e o presidente Lula nomearam quase todos os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos outros tribunais superiores. Então nós estamos querendo discutir, é um novo momento de algo que vem acontecendo já há muito tempo e essa proposta não é de agora. E conforme anunciado pelo presidente Eduardo Cunha, a Semana do Plenário também será dedicada à análise de propostas relacionadas à segurança pública. A pauta da semana prevê um total de 20 projetos sobre o tema. Entre eles está a ampliação de 3 para 8 anos do período de internação para menores infratores que cometam crimes hediondos. Outra proposta proíbe o livramento condicional nos casos de reincidência em crime doloso com pena de reclusão. Paula, começando pelo final da reportagem, você citou aí 20 projetos que podem ser votados esta semana sobre segurança pública. Você até citou alguns aí, deu o exemplo de alguns. Mas qual que tem chance realmente de ser votado nesta semana? Olha, Sandra, a gente só vai saber com certeza amanhã, depois da tradicional reunião de líderes partidários, quando realmente se bate o martelo no que que entra, o que que não entra na pauta do plenário. Mas, se os deputados optarem por agilizar a votação de algumas propostas, podem querer priorizar, por exemplo, aquilo que já passou pelo Senado Federal, vem do Senado Federal, que se for votado sem nenhuma modificação aqui na Câmara, pode seguir já para a sanção presidencial. É o caso, por exemplo, dessa proposta que proíbe a liberdade condicional para quem reincindir em crime doloso que tem a pena de reclusão. Também tem uma outra proposta que tipifica o crime de usar ou induzir menores de idade a praticar crimes com pena de 4 a 5 anos de reclusão. E tem também um projeto que ele não é o caso, ele não vem do Senado, enfim, mas que ele pode causar muita discussão aí em plenário, inclusive polêmica, que é o projeto que a gente citou também ali na reportagem, que trata de que passa de 3 para 8 anos o período máximo de internação de menores que pratiquem crimes hediondos. Essa proposta é muito defendida pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que teve aqui na Câmara no ano passado pedindo a votação dessa proposta. teve aqui na Câmara de novo nesse ano, em fevereiro, falando com o presidente Eduardo Cunha e conseguiu do presidente esse compromisso de pautar essa proposta agora no mês de março. E a proposta de emenda à Constituição que prevê aí a trata da aposentadoria compulsória dos ministros dos tribunais superiores. Essa proposta é polêmica e parece que não vai ser concluída essa semana, não é isso? É o que tudo indica, a gente viu inclusive aí pela fala do presidente Eduardo Cunha, porque é uma proposta de emenda à Constituição que depende de votação nominal e depende de quórum qualificado, ou seja, de número suficiente de deputados para aprovação. Esse número de 308. E aí a gente tem essa questão da apresentação de destaques para votações separado por parte do PT, do Partido dos Trabalhadores, conforme já avisou o presidente Eduardo Cunha. E não só o texto principal, o texto básico, como cada um desses destaques tem que ser votado dessa forma, nominalmente, com 308 votos, então consome tempo. E numa semana dedicada aí à segurança pública pode ser realmente que não seja concluída nessa semana. Bom, uma PEC polêmica, uma proposta de emenda à Constituição polêmica e 20 projetos sobre segurança pública, é possível votar mais alguma coisa fora esses temas? Bom, possível sempre é, tendo acordo, possível sempre é. A gente com certeza vai saber isso melhor amanhã, mas eu tenho alguns destaques aqui, algumas possibilidades. Um é uma outra proposta de emenda à Constituição, também análise em segundo turno, que é a chamada PEC da Mulher na Mesa, que obriga a presença de pelo menos uma mulher nas mesas diretoras da Câmara e do Senado. Com relação a projeto de lei, tem a possibilidade de continuação daquela proposta que prorroga para 2019 a atual política de valorização do salário mínimo. O texto base dessa proposta já foi aprovado, mas falta a análise dos destaques para votação em separado. São emendas apresentadas por vários partidos que querem estender essa política de valorização do salário mínimo, que prevê aí a reposição da inflação e também um aumento real baseado no crescimento da economia, que é estender isso para as aposentadorias acima de um salário mínimo. O governo tem tentado adiar essa análise para depois da Páscoa, pelo menos. É um apelo que vem sendo feito aí pelo líder do governo, deputado José Guimarães, na tentativa de negociar essa questão. Hoje, o líder José Guimarães deu uma entrevista aqui na Câmara em que ele falou novamente dessa questão e falou que essa extensão para as aposentadorias acima de um salário mínimo é um risco para o ajuste fiscal que o governo tem que fazer. Por fim, Sandra, tem mais um itenzinho que eu destaco aqui, que é um projeto de decreto que suspende uma portaria do Ministério da Saúde que condicionou o pagamento da mamografia para mulheres, para exames em mulheres apenas com idade entre 50 e 69 anos. Ok. Paula, vamos aguardar e acompanhar essas propostas então. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa noite para você. De nada. Boa noite, Sandra. O presidente Eduardo Cunha lançou neste fim de semana o programa Câmara Itinerante. O objetivo é promover uma aproximação maior entre a população e os deputados. O lançamento foi em Curitiba, no Paraná. Do Congresso Nacional para todas as regiões do Brasil, o Câmara Itinerante vai levar os deputados a todas as capitais do país. A intenção é debater temas de interesse da população, ouvir críticas e sugestões. Curitiba foi a primeira cidade a receber o programa. Com mais de 2 milhões de habitantes, enfrenta problemas comuns a outros brasileiros, como a necessidade de melhorias na segurança pública e na educação. Nas ruas, muita gente aprovou a ideia do Câmara Itinerante, como o estudante Lucas da Silva. Já nesses últimos dias podemos ver que a população quer expressar a sua opinião e não só em Brasília eles vão conseguir ouvir a opinião do povo, então eles precisam estar nas cidades, estar junto ao povo e ouvir o que temos a dizer. A assistente operacional Flávia Costa também elogiou o programa. É importante realmente eles saírem de Brasília, virem para ver realmente a situação em todos os estados do país, o que realmente acontece, as necessidades do povo. O Câmara Itinerante foi lançado aqui na Assembleia Legislativa do Paraná pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O debate começou com um tema considerado prioritário para o país e muito lembrado nas manifestações populares, a reforma política, que precisa ser votada no Congresso Nacional. O relator da proposta, deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, falou dos pontos da reforma política que considera mais importantes. Vários aspectos que a gente precisa fazer, como por fim, a reeleição para os cargos de prefeito, governador e presidente da República, entendemos que isso foi uma experiência ruim para o Brasil, mas essencialmente nós precisamos modificar o sistema eleitoral e o financiamento das campanhas. Durante o debate, um grupo de mulheres se manifestou contra o financiamento privado de campanhas e a favor de uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política. Não é com esta bancada que tem menos de 10% de mulheres, não é com esta bancada que tem menos de 10% de negros e não é com esta bancada extremamente reacionária que nós queremos ter reforma tributária, reforma política e qualquer outra reforma que lá seja colocada. O presidente da Câmara respondeu. Esse é o Congresso eleito pelo povo, até mesmo porque a proposta de um decreto legislativo para ser colocado um plebiscito ou uma proposta da constituinte exclusiva, também é uma proposta de emenda constitucional, ela será votada pelo mesmo Congresso. Então, se o Congresso não tem, segundo a opinião de alguns, a legitimidade para debater, também não terá legitimidade para discutir a proposta. Outro assunto que será tema do Câmara Itinerante é o Pacto Federativo, que tem o objetivo de tornar mais equilibrada a divisão da arrecadação dos tributos entre a União, Estados e Municípios. O deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, disse que a reforma política e o Pacto Federativo não deveriam ser discutidos ao mesmo tempo. Reforma política primeiro, concluir o sistema em forma de governo, como é que funcionarão os partidos, como é que serão as eleições nos seus diferentes níveis, concluir desta etapa, promulgada e fazendo valer a lei, se começa o debate sobre o Pacto Federativo. O deputado Jacobo, do PR do Paraná, discorda. O Pacto Federativo não é nada mais nada menos do que a redistribuição do bolo de receita do país todo. E a reforma política caminha junto, porque são as pessoas que vão gastar esse dinheiro, vão gerenciar, gerir toda essa receita, que precisam ser bem escolhidas pela população. A próxima capital a ser visitada pelo Câmara Itinerante é São Paulo. O encontro será na Assembleia Legislativa na sexta-feira que vem. E o Câmara Itinerante também vai tratar de temas sociais, como por exemplo, os direitos das pessoas com deficiência. Durante a edição do programa em Curitiba, foi lançada a campanha nacional de conscientização do autismo. A ideia é ajudar a combater o preconceito, que ainda se vê muito por aí. Você embarca num ônibus com uma criança especial, se ele grita, todo mundo olha. Todo mundo quer saber quem foi, o que aconteceu. Então é muito preconceito mesmo. A experiência de Tatiane, mãe do Gerson, de 15 anos, é vivida por muitas mães que têm filhos autistas. No Brasil, são 2 milhões de pessoas com deficiência. Elas encontram apoio em lugares como a Escola Alternativa em Curitiba, que recebe alunos a partir dos 4 anos, sem limite de idade. Aqui são atendidos 101 alunos com autismo, mas a quantidade poderia ser bem maior se a estrutura da escola permitisse. O número de pessoas na lista de espera é grande. São 172 alunos aguardando a chance de serem atendidos aqui. E foi na Escola Alternativa que a Câmara decidiu lançar a campanha nacional de conscientização do autismo, que pode ajudar a combater o preconceito. Entre as ações está a publicação dessa cartilha, com informações que ajudam as pessoas a reconhecerem o autismo logo no começo, em crianças de 1 a 3 anos. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, também anunciou que a partir do ano que vem, os deputados poderão destinar recursos das emendas parlamentares ao orçamento para beneficiar projetos voltados para pessoas com deficiência. Nós já tínhamos anunciado hoje de manhã, na Assembleia Legislativa, que iríamos abrir uma rubrica especial no orçamento de 2016 para que os parlamentares federais pudessem também fazer emendas para atender aqui e outras escolas da mesma finalidade. O segundo secretário da Câmara, deputado Felipe Bornier, do PSD do Rio de Janeiro, lembrou que este ano foi criada na casa a Comissão Permanente dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Isso certamente foi uma bandeira do nosso presidente Eduardo Cunha e certamente representará aí muito a questão da inclusão das pessoas com grandes debates, grandes audiências públicas que vão conquistar naquela casa e criando com isso, como ele colocou aqui, através de rubricas orçamentárias para colocar escolas como essa em todo o Brasil. Juliana Costa, diretora da Escola Alternativa, disse que a iniciativa da Câmara é muito bem-vinda e que é preciso ampliar o atendimento às pessoas com autismo. Mais recursos, mais escolas, mais professores especialistas para atender na área, mais formação de professores, pessoas empenhadas em conhecer para poder ajudar. E hoje foi dia de mobilização aqui na Câmara. Em ato público, deputados e trabalhadores defenderam a aprovação da proposta de emenda à Constituição que estabelece direitos trabalhistas para servidores comissionados da administração pública. A proposta cria direitos trabalhistas para os chamados cargos comissionados, ocupados por trabalhadores contratados pela administração pública. Nessa categoria se encaixam assessores parlamentares, ministros e secretários do Executivo, cargos de natureza especial do Legislativo, conhecidos por CNES, e os cargos em direção e assessoramento superior do Poder Executivo, os DAS. A PEC cria os seguintes direitos para esses trabalhadores, FGTS, seguro-desemprego e aviso prévio. Apesar de prestarem serviços aos três poderes da União, tais servidores não têm vínculo empregatício direto com o serviço público. O deputado Cabo Daciolo, do PSOL do Rio de Janeiro, defende a aprovação da PEC. Nós estamos falando de mais de 12 mil trabalhadores, sem direito trabalhista nenhum, sem direito ao aviso prévio, ao FGTS, chefes de famílias, tem filhos, tem uma esposa. E pô, coloque em pauta, coloque em pauta e os parlamentares tomem um posicionamento. A deputada Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, disse que é preciso negociar os termos da PEC, pois do jeito que foi aprovado o texto, ele é muito abrangente. Mas ela lembra que existem trabalhadores que estão há mais de 20 anos ocupando cargos comissionados, sem qualquer direito trabalhista. Essa PEC é uma questão de justiça. Você não pode ter trabalhadores aqui dentro do Congresso Nacional ou dentro da Câmara que esteja a revelir de qualquer direito. Trabalhadores que não têm direitos, direitos básicos, como aviso prévio, por exemplo, ou tantos outros direitos que não são nenhuma coisa nem outra. Então, são pessoas que constroem atividade legislativa todos os dias. Tem trabalhadores aqui, pessoas que estão aqui há mais de 20 anos construindo atividade legislativa e, de repente, não têm direito aos direitos básicos da classe trabalhadora nesse país. A Câmara vai discutir nesta terça-feira a proposta de criar uma subcomissão sobre o ensino e o mercado de medicina. Representantes dos médicos estão preocupados com o crescimento do número de vagas nas faculdades e vieram à Câmara conversar com os deputados da Comissão de Seguridade Social e Família. O governo federal autorizou, em 2014, a abertura de 39 cursos de medicina em cidades do interior, buscando aumentar o número de médicos fora dos grandes centros. Mas, na opinião de Alceu Pimentel, representante do Conselho Federal de Medicina na reunião com os deputados, o problema do Brasil não é a falta de médicos. O que nós temos é baixo incentivo, o SUS não é atrativo para que o médico vá para o interior. O deputado Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul, concorda com a proposta dos médicos de criar um plano de carreira nacional e acredita que a comissão pode fazer um papel importante de mediação com o governo. Ou a gente coloca para o governo claramente que ele vai ter que oferecer carreira pública de Estado, onde a pessoa saiba que ela começa com salário, ela vai para uma cidade pequena, ela é capacitada, ela vai para uma cidade média, enfim, que ela saiba para onde ela está indo, ou a gente vai viver de improviso. A frente parlamentar mista da micro e pequena empresa foi relançada quinta-feira. Na Câmara, a maior frente do Congresso é formada por 309 deputados federais e 31 senadores. A prioridade dos parlamentares é simplificar e reduzir a cobrança de impostos. No Brasil, existem quase nove milhões de pequenos negócios. Eles são responsáveis por metade dos empregos gerados no país e vêm aumentando a participação na economia. Presente no lançamento da frente parlamentar em apoio ao setor, o ministro da micro e pequena empresa Guilherme Afif Domingos prevê que o crescimento continue, apesar da crise econômica. Nós temos aí uma média de crescimento dos últimos quatro anos de 7,5%. A economia brasileira não cresceu 7,5%. Portanto, uma pequena empresa, que é o andar de baixo da economia, cresce com o crescimento chinês. Vai sofrer um abalo, mas vai continuar crescendo. Para estimular o setor, o coordenador da frente, deputado Jorginho Melo, do PR de Santa Catarina, diz que a prioridade em 2015 é aprovar o projeto que muda as regras do Super Simples. O objetivo é reduzir as faixas de cobrança no imposto, aumentar o teto e evitar a chamada morte súbita. Isso é quando você atinge o teto, você se desenquadra, isso é um tormento. Aí você faz com que ele crie novas empresas ao seu redor, em nome da sua esposa, em nome do seu filho, em nome do seu parente. O governo sabe disso, só dificulta a vida do empresário. Então, por que proibir dele crescer para a frente? Deixa ele crescer a empresa, o negócio dele e pagar sob a diferença e não se desenquadrar. Uma comissão especial criada para analisar as propostas de mudança no Super Simples será instalada nesta quarta-feira. O projeto tramita em regime de urgência, aprovado pelo plenário em fevereiro. Hora de mostrar mais duas pequenas entrevistas com deputados da nova legislatura iniciada neste ano. Primeiro vão saber as metas do major Olímpio, do PDT de São Paulo. Eleito pela primeira vez como deputado federal, policial militar, defende a valorização dos profissionais de segurança pública para reduzir a criminalidade no país e afirma que vai lutar pela aprovação de propostas, como a criação do piso nacional para os trabalhadores da área. Até então, eu fiquei sempre do lado de fora ou nas galerias nessa casa, pedindo a mobilização dos parlamentares e dos próprios governos, sem sucesso ao longo desses anos. Os policiais acabaram me elegendo, me colocaram para o lado de dentro da Câmara para que eu possa, daqui de dentro, ser mais um a somar forças para tentar mostrar escancaradamente qual é a realidade. Agora é a vez de José Guimarães, do PT cearense. Eleito como deputado federal pela terceira vez, o parlamentar, que é líder do governo na Câmara, quer atuar em quatro frentes, mas destaca uma em especial. A articulação política para garantir apoio às propostas do Executivo aqui na Câmara. A minha atuação é a articulação política. Em primeiro lugar, a defesa do governo da presidenta Dilma, a defesa do nosso projeto nacional. Os temas relacionados com a juventude, a consolidação do Estatuto da Juventude, o plano nacional que está tramitando aqui na casa e os temas relacionados com a educação, a consolidação do piso, a votação, a consolidação do PNE. Eu quero que o mandato, pelo menos nessas duas áreas, e mais a área da agricultura familiar, integrem a minha atuação parlamentar aqui na Câmara. O deputado Nelson Marquezelli, do PTB de São Paulo, foi reconduzido ao cargo de ouvidor-geral da Câmara para mais dois anos. O ouvidor é responsável por coordenar o trabalho do setor da Câmara encarregado de escutar os cidadãos brasileiros. Vamos ver como usar esse serviço. A ouvidoria é o canal de contato da Câmara com os cidadãos. Recebe sugestões, reclamações e denúncias sobre violação de direitos, ilegalidades e sobre os serviços da própria Câmara. Atende também pedidos de informação. As solicitações são encaminhadas para as comissões temáticas, para a mesa diretora e, quando é necessário, para outros órgãos, como o Ministério Público e a Polícia. Entre fevereiro de 2013 e outubro de 2014, foram 7.541 mensagens recebidas. A maioria tratava da atividade parlamentar e fazia, por exemplo, sugestões para mudar leis ou apurar denúncias. Quem coordenou o trabalho nesse período foi o deputado Nelson Marquezelli, do PTB de São Paulo, que vai ser o ouvidor-geral por mais dois anos. Na opinião do parlamentar, as informações que a ouvidoria recebe e leva para os deputados ajudam a aproximar a agenda da Câmara dos temas que mais interessam aos cidadãos. A ouvidoria é os ouvidos da Câmara para a população brasileira. E isso tem propiciado um ajustamento melhor dos projetos de lei que são enviados para votação no plenário Ulisses Guimarães. Qualquer pessoa pode entrar em contato com a ouvidoria. Na internet, o endereço é www.câmara.leg.br. Escolha o link A Câmara e dentro dele a opção Ouvidoria Parlamentar. O telefone para ligações gratuitas é o 0800 619 619. E o endereço para cartas é ouvidoria parlamentar, Câmara dos Deputados, Praça dos Três Poderes, anexo 2, ala C, sala T40, CEP 70160 900, Brasília, Distrito Federal. Um grupo de universitários de todo o país veio passar a semana aqui na Câmara para conhecer detalhes dos trabalhos no Parlamento. A iniciativa da segunda secretaria, conduzida pelo Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara, busca incentivar a participação democrática e o exercício da cidadania. O programa do Estágio Visita já existe desde 2003 e tem como objetivo incluir atividades práticas e temas mais atuais nos debates. Paraná, Paraíba, São Paulo. Um grupo formado por jovens de várias partes do país. Até sexta-feira serão 53 universitários reunidos na Câmara. O deputado Felipe Bournier resume a expectativa sobre o programa de estágio. Você junta hoje pessoas dos 27 estados e do Distrito Federal com culturas diferentes, com vidas diferentes. Vai sair daqui com certeza com nova ideia, com uma nova realidade. Os estudantes vieram com um olhar atento para enxergar realidades diferentes. Você já começa a ver de uma forma diferente, porque agora você tem ideias prematuras. Então é muito bacana ter essa oportunidade de ver o Legislativo e conhecer tudo mais a fundo. Então eu estou bem animada. No primeiro dia, fizeram dinâmicas de grupo e assistiram a primeira aula sobre o papel institucional da Câmara. Até mesmo a professora Sônia Rogoz, que diz que tem muito o que aprender. Sei muito pouco hoje como que se dá mesmo o processo legislativo. A visão que eu tenho é o que passa na mídia. E eu sei que muitas vezes é distorcido esse funcionamento da Câmara. Mas eles não vieram só ver detalhes do trabalho dos deputados. Vão botar a mão na massa também. É um estágio visita. O tempo vai ser dividido entre idas às comissões, plenário e outras dependências da Câmara. E também entre palestras com especialistas em temas legislativos, explica a coordenadora do programa, Ana Paula Faria. A gente explora mesmo o papel do legislativo, coloca eles mais em contato com a realidade do trabalho da Câmara, além da área legislativa, além da área fim. E normalmente eles discutem um projeto de lei numa simulação do trabalho das comissões. Então o tema para esse ano é a reforma política. O deputado Felipe Bonier resume a importância do programa. Eles vão ter essa oportunidade de conhecer, acima de tudo, a vida de cada um dos deputados federais, de perto, ao lado, consultando, conversando. A Câmara ajudando na conscientização, na orientação de fazer com que a juventude brasileira participe junto conosco, trazendo ideias. É o que esses jovens querem também. A gente discutir com o deputado, ouvir ideias dele, passar ideias e ver que está sendo ouvido a melhor forma de entender que isso faz assim a diferença. Para participar, o estudante tem que estar matriculado em um curso universitário de graduação, pós-graduação ou mestrado. A indicação deve ser feita por um deputado e cada parlamentar pode indicar dois estagiários por ano. Você encontra mais informações na página da Câmara, na internet, no endereço www.câmara.leg.br ou pelo telefone 613216-7677. Esta edição está terminando. Para mais informações, o portal Câmara Notícias tem a cobertura completa de tudo o que acontece por aqui na Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você. A gente volta amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho